Pensava em você e lia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não fica triste, ai, 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 ai Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida, ai, 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 ai Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não Você era feliz e não E não sabia nada Ainda tô aí, sempre, vou estar sempre O que é isso? O que é isso? O que é isso? E eu aqui, já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí, me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Você se jogou no mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou ouviu que não era ele Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí, deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui, já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí, me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta E eu aqui, já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí, me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta O meu amor de volta O meu amor de volta Qual ter sido o motivo A nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade e perigo É o que responde nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrarás Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero provar Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Uma outra mulher É o motivo É o motivo da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Não pude perceber Não pude perceber Onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo E o seu beijo de novo Eu quero provar Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher É o seu beijo Ao ter assimido o motivo Da nossa separação É o seu beijo Você pode revirar o mundo Que não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende Não entende como te perder Tem uma sensação De estar vivendo Uma cena louca Em filme de terror Sinto que também Está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ame Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chamam por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga De amor É assim Você pode revirar o mundo Que não vai Que não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende Não entende como te perder Em amor Dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chamam por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga Toda briga Toda briga De amor Toda briga 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 Eu tenho só uma viola moça, eu só sei cantar Moça eu não tenho dinheiro, minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça, eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careto eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais, pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradê Eu e a viola e o eterna canção Moça eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Moça eu não tenho dinheiro, minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça, eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careto eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais, pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e o eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Seu coração Seria mais fácil se você saísse Se você bebesse, beijasse, curtisse Se desse motivos pro povo falar Eu teria motivos pra te odiar Mas quando você sai de casa Nunca tá acompanhada Não tá pegando nada Mas não quer voltar comigo Pra aceitar o fim Sabe o que eu preciso Veja outro pra eu ver Mas eu tô com a raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Veja outro pra eu ver Mas eu tô com a raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Música de beijar pelado Eduardo Costa ao vivo Mas quando você sai de casa Nunca tá acompanhada Não tá pegando nada Mas não quer voltar comigo Pra aceitar o fim Sabe o que eu preciso Beija outro pra eu ver Mas eu tô com a raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Beija outro pra eu ver Mas eu tô com a raiva de você Me ajuda a te esquecer 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 Quem gostou Levanta a mão lá em cima e grita Música de abertura E hoje quem chora É a viola aí Viola que chora de nota em nota Condilha pra gente sofrer Saudade que bate Compasso em compasso Me faz só lembrar você Em cada frase que ecoa Bate e machuca Dentro do meu peito Viola tem compaixão Viola tem compaixão Viola tem compaixão Viola tem compaixão De coração pra coração Traz de volta Traz de volta A mulher amada A mulher amada Escolhido a dedo A mulher amada Escolhido a dedo A mais cobiçada Deixar ir embora Deixar ir embora Não me convencer E hoje quem chora Hoje quem chora É a viola e eu É a viola e eu É a viola e eu Compaixão 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 De coração E traz e volta a mulher amada Escolhida a teto, a mais cobiçada Deixar-me embora, não me convencer E hoje quem chora Canta aí, canta aí, canta aí É a viola e eu É a viola e eu Salva de palmas, quem gostou bate palmas É a viola e eu Apenas você tem o tom de mudar meu destino É só me tocar com seus olhos, pareço menino Deitado em seu colo o mundo não me surpreende Sou um homem maduro, mas na sua frente Não sou mais que um menino Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobrir que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou um homem maduro, mas na sua frente Pareço menino Você me abraça E a tristeza vai embora E a dor que existe Fica da porta pra fora A gente brinca A gente brinca Mas são coisas que acontecem Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica da porta pra fora A gente brinca A gente brinca Mas são coisas que acontecem Logo o coração esquece Porque a gente se adora Música Música Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobrir que eu não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou um homem maduro, mas na sua frente Pareço menino Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica da porta pra fora A gente brinca A gente brinca Mas são coisas que acontecem Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica da porta pra fora A gente brinca A gente brinca Mas são coisas que acontecem Logo o coração esquece Porque a gente se adora Porque a gente se adora Porque a gente se adora Quando a saudade doer e a solidão machucar Pra não pensar em você, nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão, mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci, que não chorei nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança insistir em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho, acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar E encontrar outro amor Mas eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida é só pensar em você E se a lembrança insistir em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho, acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar E encontrar Outro amor Mas eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida é só pensar em você Mas eu me engano, me desespero Mas eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida é só pensar em você E a minha vida é só pensar em você Música Se inscreva no canal Quando a saudade doer E a solidão machucar Pra não pensar em você Nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão Mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci Que não chorei nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho, acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar E encontrar outro amor Mas eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida é só pensar em você E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho, acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida é só pensar em você Mas eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida é só pensar em você A minha vida é só pensar em você Qual terá sido o motivo da nossa separação Se é que se cansou de mim, não pude perceber Que intimidade e perigo é o que responde nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu, você não encontrarás Também não encontrarei alguém assim como você Vem me dizer onde errei, que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos e o seu beijo de novo Eu quero provar pra você a força do meu amor Amor que não aceitou uma outra mulher Qual terá sido o motivo da nossa separação? Se é que se cansou de mim, não pude perceber Intimidade e ferida é o que restou de nós Outro melhor do que eu, você não encontrarás Também não encontrarei alguém assim como você Vem me dizer onde errei, que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos e o seu beijo de novo Eu quero provar pra você a força do meu amor Amor que não aceitou uma outra mulher Vem me dizer onde errei, que eu te peço perdão Vem me dizer onde errei, que eu te peço perdão Vem me dizer onde errei, que eu te peço perdão Vem me dizer onde errei, que eu te peço perdão É a viola aí Viola que chora de nota em nota Condilha pra gente sofrer Saudade Saudade que bate com passo em compasso Me faz só lembrar você Em cada frase que ecoa, bate e machuca Dentro do meu peito Viola tem compaixão De coração De coração pra coração Traz de volta A mulher amada Escolhido a dedo A mais gobiçada Deixar-me Ir embora, não me convencer Traz de volta a mulher amada Escolhida a dedo, a mais cobiçada Deixar ir embora, não me convencer E hoje quem chora, hoje quem chora É a viola e eu É a viola e eu Cada frase que ecoa, bate e machuca Dentro do meu peito Viola tem compaixão De coração pra coração Traz de volta a mulher amada Escolhida a dedo, a mais cobiçada Deixar ir embora, não me convencer E traz de volta a mulher amada Escolhida a dedo, a mais cobiçada Deixar ir embora, não me convencer E hoje quem chora Canta aí, canta aí, canta aí É a viola e eu É a viola e eu Salva de palmas Quem gostou, bate palmas É a viola e eu Seria mais fácil se você saísse Se você bebesse, beijasse, curtisse Se desse motivos pro povo falar Eu teria motivos pra te odiar Mas quando você sai de casa Nunca tá acompanhada Não tá pegando nada Mas não quer voltar comigo Pra aceitar o fim Sabe o que eu preciso Veja outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Veja outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Música de beijar pelado Eduardo Costa ao vivo Mas quando você sai de casa Nunca tá acompanhada Não tá pegando nada Mas não quer voltar comigo Pra aceitar o fim Sabe o que eu preciso Beija outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Beija outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajuda a te esquecer 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 Quem gostou levanta a mão lá em cima e grita Amém Quando a saudade doer E a solidão machucar Pra não pensar em você Nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão Mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci Que não chorei nem sorri Vendo você me deixar E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar E encontrar outro amor Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida E a minha vida É só pensar em você E se a minha vida E se a lembrança Veja a lembrança insistir E procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi o sonho, acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto seu corpo, sinto seu cheiro E a minha vida é só pensar em você Mas eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto seu corpo, sinto seu cheiro E a minha vida é só pensar em você Apenas você tem o tom de mudar meu destino É só me tocar com seus olhos Pareço menino Deitado em seu colo O mundo não me surpreende Sou um homem maduro Mas na sua frente Não sou mais que um menino Você tem a luz que ilumina Você me abraça e a tristeza vai embora E a dor que existe Fica da porta pra fora A gente brinca Mas são coisas que acontecem Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você me abraça Você me abraça e a tristeza vai embora Você me abraça e a tristeza vai embora Você me abraça e a tristeza vai embora Depois de você descobri Fica da porta pra fora E cada porta pra fora A gente brinca A gente brinca Mas são coisas que acontecem Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe E cada porta pra fora A gente brinca A gente brinca Mas são coisas que acontecem Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você me abraça e a dor que existe E cada porta pra fora A gente brinca A gente brinca Logo o coração se esquece Porque a gente se adora Não seja A gente brinca A gente brinca Vi seu coração de pedra virar de algodão Vi o seu orgulho te jogar no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou num mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou ouviu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rascar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Você se jogou num mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou ouviu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rascar o papel do divórcio Querendo rascar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Olha o meu amor de volta Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rascar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta O meu amor de volta O meu amor de volta Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tem uma sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos não chamam por mim Acredito Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos não chamam por mim Acredito Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos Que em seus sonhos não chamam por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim É assim É assim É mulher Moça eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola moça Eu só sei cantar Moça eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça Eu só sei cantar Moça se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careto eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu ia viola e uma eterna canção Moça eu não tenho pressa Moça eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Moça eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça Eu só sei cantar Moça se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careto eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu ia viola e uma eterna canção Moça eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Seu coração Pensava em você E via você Amava você Era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu Você perdeu o amor Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô na saudade que cê tá sentindo Tô na saudade que cê tá sentindo Ainda tô aí Sempre E vou estar sempre E hoje quem chora É a viola aí Viola que chora De nota em nota Condilha pra gente sofrer Saudade que bate Compasso em compasso Me faz só lembrar você Em cada frase que ecoa Bate e machuca Dentro do meu peito Viola tem compaixão De coração De coração Pra coração Traz de volta A mulher amada Escolhido a dedo A mais cobiçada A mais cobiçada Deixar ir embora Não me convencer Traz de volta A mulher amada Escolhido a dedo A mais cobiçada Deixar ir embora Não me convencer E hoje quem chora Hoje quem chora É a viola E eu É a viola E eu Cada frase que ecoa Bate e machuca Dentro do meu peito Viola tem compaixão De coração De coração A mais cobiçada A mais cobiçada A mulher amada É a viola É a viola E eu Salve de palmas Quem gostou Bate palmas É a viola